Boa noite, eu sou Edna Moraes dos Santos e tenho a alegria de apresentar nesta noite um pequeno resumo histórico da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Agora em 2020, são 114 anos de abençoada existência da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Dá-vos, ex-pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. A história desta igreja aponta o pastor Dr. José Nigro como fundador desta igreja. Ele veio com um grupo de 24 irmãos da Igreja Batista de Engenho de Dentro, 8 da 1ª Igreja Batista do Rio, 2 da Igreja Batista de Sapucaia e 1 membro da Igreja Batista de Barão de Aquino. Esta igreja celebrou a aquisição do seu primeiro templo no pastorado do pastor Sebastião Angélico de Souza, na rua Pará 38, depois, no ministério do pastor Pedro Gomes de Melo, o belo templo atual. Ao longo de sua rica história, proclamando o Evangelho nesta localidade, a igreja teve 20 pastores. O primeiro pastor desta igreja foi o pioneiro pastor Florentino Rodrigues da Silva, de 1906 a 1914. Pastores interinos. Doutor Francisco Fugêncio Soren, por dois anos. Pastor Reitz, americano, um ano e cinco meses. Pastor Salomão Guesbo, judeu-americano, um mês. Doutor A.R. Krebtri, americano, dois meses. Pastor Joé de Rocha, brasileiro, seis meses. E pastor Davi Brown, do país de Gales, um ano. Pastores brasileiros. O mais longo pastorado brasileiro é o do atual pastor Lúcio Paulo Paz Barreto, que fará 22 anos no próximo dia, 10 de outubro. O segundo pastorado mais longo, o do pastor Pedro Gomes de Melo, 16 anos e 10 meses. O doutor Olavo Guimarães Feijó, com oito anos. Pastor Florentino Rodrigues da Silva, com sete anos e seis meses. Pastor Hugo Anijanait, com sete anos. Pastor Eusias Câmara, com quatro anos e quatro meses. Pastor Sebastião Angélico de Sousa, com quatro anos e três meses. Finalmente, os ministérios de dois anos cada. Doutor Valdeci Alves da Silva, pastor Pedro Moura de Almeida, pastor Marcos Caldeira Tristão e pastor Alcione Itadeus dos Santos. Obrigada a todos os pastores pela atuação, por sua contribuição para o desenvolvimento desta igreja. Membros mais antigos da igreja. Um, Eusí Coelho, setenta e nove anos de membro da igreja. Dois, Ruth Vieira Ferreira, cinquenta e sete anos como membro. Três, Dalva de Sousa, cinquenta e cinco anos como membro da igreja. Infelizmente, está enferma e internada no recolhimento Betel. Quatro, Laudetes Perotto Genaio, cinquenta anos como membro desta igreja. Portanto, faz jubileu de ouro, não é, Laudetes? Parabéns a esse grupo de irmãos mais antigos da quarta igreja. Deus abençoe a todos ricamente. Quarta Igreja Batista, nos tempos de pandemia. O trabalho prossegue usando os recursos tecnológicos à nossa disposição. Assim, temos live matinais de culto de oração de segunda a sexta, às seis e meia da manhã, no Facebook do Pastor Lúcio. Temos culto aos domingos online, celebração de manhã e à noite, sendo que de manhã temos também presencial para aqueles que não são de grupo de risco. Temos também as quartas-feiras terapêuticas no YouTube e culto de oração às sextas-feiras à noite no YouTube. Projeto Social, professor José Augusto dos Santos. Prossegue a obra social da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro, mesmo em tempo de pandemia. Agora, com a distribuição diária de café da manhã, com pão e mais alguma coisa. Também com a distribuição de quentinhas e cobertores para os moradores de rua da nossa vizinhança. A irmã Adriana Bonadman lidera este trabalho e conta com alguns voluntários. Palavra final. 20 foram os pastores que Deus chamou para dirigir esta instituição, além dos líderes leigos que ele permitiu liderar a igreja entre um e outro pastorado. A maioria desses líderes era de diáconos, que ocupavam a vice-presidência da igreja. Além dos pastores e dos diáconos, há de se destacar a juventude dinâmica e trabalhadora desta igreja. As senhoras que sempre foram a força em todas as áreas do trabalho. Os que atuaram na música da igreja, tocando, regendo, cantando. Os evangelistas, os pastores visitantes, os seminaristas, as iberistas, agora siemistas. Enfim, todos aqueles que de uma forma ou de outra foram usados por Deus para impulsionar a obra desta amada igreja. Parabéns, Quarta Igreja, pelos 114 anos de existência. Parabéns, Quarta Igreja, pelos 114 anos de existência.